Agora que Duna Parte 2 estreou nos cinemas, já podemos dizer que essa franquia está se igualando aos maiores títulos de ficção científica, como Star Wars, Star Trek ou Alien. Quando estreou o primeiro filme, a gente viu muita crítica dizendo que era um filme muito parado, que dava sono, mas a gente entendeu que ele precisava contar uma história. E agora na Parte 2 está totalmente o contrário disso, inclusive ele já está no top 1 das bilheterias dos cinemas do Brasil. E essa euforia está pelo mundo afora, porque a gente está vendo a animação de todo mundo pelos cinemas. E assim, essa é uma franquia que está praticamente se iniciando agora. Os filmes antigos é melhor a gente não contabilizar. Acredito que a única coisa ruim, por enquanto, é esse copo aqui. É de muito mau gosto. E a produção de Duna está vindo com o pé na porta, porque a gente já tem confirmada também uma série que vai se passar 10 mil anos antes dos filmes. E só essa parte do elenco aqui já mostra pra gente que eles estão investindo muito. Principalmente nosso eterno Ragnar, Travis Fimmel. Não me lembro dele participar de nenhuma série desde Vikings. E falando em elenco, Duna 2 também tem um sensacional, e eu fiquei surpreso ao saber que esse filme gastou 190 milhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, é só no primeiro final de semana eles já arrecadaram 180 milhões pelo mundo. Ou seja, facilmente ele vai se pagar e vai ter muito lucro. E aqui a gente tem que dar os parabéns pro Denis Villeneuve, que provavelmente é fã de ficção científica e nos últimos anos vem trazendo um melhor do que o outro. Quem já tiver assistido Duna 2 já deixa aí nos comentários o que achou dele. E eu diria facilmente que sim, esse filme vai ter continuação. E os elogios que a gente está falando estão vindo dos críticos e do público em geral. Todo mundo está amando Duna 2. E os elogios que a gente está falando estão vindo dos críticos e do público em geral.